Quando olhei a terra ardente Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, a mim Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, a mim Por que tamanha judiação? Nham, 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 nham Que braseiro que fornalha Nem pede plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Até mesmo a asa branca Bateu as as do sertão Então se eu disse Um adeus, rosinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Um adeus, rosinha Guarda contigo Meu coração Onde cria Onde cria Pena Onde cria Mãe É Cria MENOLA 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 Hoje longe Muitas leis Nessa triste Solidão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Quando o verde Dos teus olhos Se espalhar Na plantação Eu te asseguro Um choro Não vi Que eu vortarei Viu Meu coração Eu te asseguro Um choro Não vi Que eu vortarei Viu Meu coração Que eu vortarei Que eu vortarei Viu Que eu vortarei Viu Que eu vortarei Viu Viu Que eu vortarei Viu 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 Viu